TÍTULO 3º DAS DELIBERAÇÕES Artigo 79. As deliberações do Plenário e da Diretoria constam das atas das respectivas reuniões e são formalizadas mediante Inciso I. Resoluções, as do Plenário, é Inciso II. Portarias e decisões, as da Diretoria Artigo 80. As resoluções e portarias têm numeração, por espécie cronológica e infinita TÍTULO IV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 81. A aplicabilidade do disposto no § 2º do artigo 54 só ocorrerá após as eleições de 2012 Parágrafo único. A validade da parte final do § 1º do artigo 54 desse regimento não se aplica à atual composição das comissões Artigo 82. Aos ex-presidentes do CREF11 barra MSMT que tenham cumprido integralmente seus mandatos antes da aprovação do Estatuto desse CREF, assim como ao presidente do CREF11 barra MSMT com mandato vigente na data de aprovação do Estatuto, é assegurada a função de Conselheiro Honorífico Vitalício do CREF11 barra MSMT, com direito a voz e voto, nos termos do artigo 141 do Estatuto do CONFEF. Artigo 83. Os casos omissos alusivos ao presente regimento interno serão dirimidos pela Diretoria do CREF11 barra MSMT, comunicados ao Plenário do CREF11 barra MSMT. Artigo 84. Este regimento interno poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante proposta de no mínimo 03 conselheiros e aprovada por 23 do Plenário. Artigo 85. Este regimento interno foi aprovado em reunião do Plenário do CREF11 barra MSMT, realizada em 10 de março de 2012, entrando em vigor nesta data. 9. O CREF11 barra MSMT Obrigado.